Salve, salve rapaziada, estou aqui comendo, minha mãe me deu aqui agora um salado aqui bonzão E se inscreva no canal, já deixa o like, comenta, compartilha tudo o nosso Vamos fazer aqui agora BK, Poder, do álbum O Líder de Movimento Vê se está no máximo aí, dá o play, vamos cair pra dentro no final e ter aquela opinião rápida Até aqui a intuição me trouxe, eu não ouvi ninguém, eu não temi a noite Eu não pedi perdão a nenhum desses trouxas, aproveito amargo, sou amargo, vocês viajam se for doce Como ser a frente do tempo, se é comum parar no tempo Se nenhum se preparou no treino e nós lutamos por aqui há tempos E eles perguntam porque eu tô sempre sorrindo, de fato eu tô despreocupado Perguntam porque eu falo tanto sobre o gatilho, tô despreocupado, mas não, tô dormindo Querem saber até quando tu vai ser real, na real mesmo eles querem ver sua queda Cobras trocam de pele, mas são sempre cobras, só te olham no olho pra mirar sua testa Subir de nível tem um preço, subir de nível custa muito Um deslize, abraço, beijo, é mais um carro fora do circuito Te ver fraco nos escombros, o jogo é sujo, que é um perigo pra ratos e pombos Mas eu sou ágil, não tombo, o jogo é tão fácil, que eu zero até com sono Eles pensam coisas sem sentido, a vitória tá comigo, não vai tá com vocês só porque Vocês me imitam, me irritam, mais perto do que eles chegaram do ouro, foi do próprio Eles falam Tô viciado no poder, tô afrontado no poder Eu tenho o mundo na minha mão Eu tenho o que eu quero lutar Tô viciado no poder Tô afrontado no poder Eu tenho o mundo na minha mão Eu tenho o que eu quero lutar Eles falam Eles falam Eles falam Que o poder me deu no egoísta Que eu me tornei ego status Que eu só penso no meu espaço Que eu faço um mundo de spa Não tão preparados pra minha coroa de espinhos Nem pra minha cama de espinhos Nem aperta a mão de espinhos Olhar pra trás e ver que tá sozinho Só sangue no rastro do caminho Aqui eu que apito Eu que tô apto Eu ganhei livre, arbítrio do árbitro Fui de acena tão firme que ela falou Vem de mim pra geral Viral Boato das ruas Boates, mas aqui ainda é frio Três graus Causa queimaturas de terceiro grau Sabedoria grau Trinta e três Tipo doze, tu sabe, mas quer mudar o final Essas pessoas ao meu redor São mariposas circulando a luz Ou mosca circulando a merda Essas pessoas ao meu redor São mariposas circulando a luz Ou mosca circulando a merda Essas pessoas ao meu redor São mariposas circulando a luz Ou mosca circulando a merda Essas pessoas ao meu redor Eles falam Falando que eu perdi o foco Que eu só penso em sair bem na foto Nos porcentos Meu e não no nosso Que eu esqueci o movimento, a visão e o bloco O poder é a minha coroa Por isso subiu a minha cabeça O poder falou na minha cabeça Não importa de que forma aconteça Vença! Às vezes de festa Às vezes de óbito Às vezes de guerra Às vezes de história erótica Castelo virou ruína Todos sumiram igual noturno Quem mudou Fecha os olhos noturno Eu que me achei o barra O bicho O camisa Nine Me achei Optimus Prime Era caminhão de lixo Tô viciado no poder Tô afogado no poder Eu tenho o mundo na minha mão Eu tenho o que eu quero ter Tô viciado no poder Tô afogado no poder Eu tenho o mundo na minha mão Eu tenho o que eu quero ter Eu tenho o que eu quero ter Sem você Rapaziada, tá? Aulas Como eu disse o meu amigo Mano, ele comentou aqui Deixa eu ver qual o nome do cara, mano Heitor Lemos Salve, mano Ele falou Já já podia Tá? Aulas Tá? Aulas demais E isso, maluco Muita referência Ele fez representar Do próprio álbum, mano Mano Que porrada, mano Então se você gostou também Curte aí Deixa o like Pra gente Pra ajudar o canal aí Se inscreva Comenta aí Qualquer parada Fala no comentar besteira E Compartilha pra ajudar A gente vai crescer E minha opinião é Tá? Até agora Vai memorar a música do álbum Então Será? Dá falta Dá falta aqui Por cento de dois E Acho que só, mano Acho que só Então é isso, rapaziada Já verifiquei Tudo aqui já Se vocês também gostaram Deixa o like Continua aí Pra Seguimento do canal Tudo nosso E finalizei É Um Tchau Tchau Tchau